O presidente russo, Vladimir Putin, fala agora em um flash da roda. Como que nós podemos deixar isso acontecer? A Rússia, enquanto lá existe, nós não apoiamos aqueles que matavam russos, judeus, aqueles mesmos... Com esse tipo de atitude, eles destruem o seu país. Por isso, a nossa demanda-chave é a demilitarização. Nós ajudamos os cidadãos de Dombás, a iniciação na Rússia. Agradeço ao presidente Lukashenko pela organização de... Por favor, logo, colocar em alerta as nossas forças de defesa. Claro que nós levamos isso como um sinal e reagimos de forma certa. Agora, em relação à sua pergunta diretamente, em relação aos voluntários, recrutados, lei... Não estamos nessa situação agora e espero que não vamos estar, primeiro. Isso foi o primeiro. O segundo. A verdade, como radicais, neonazistas, eles passam a inteligência e estão recolhendo essa informação, que eles são executados. E os nossos intelectuais vão criar uma zona de explosão aérea no território ucraniano. Não é possível fazer isso. Agora não vai se importar membros de quem eles são. Aliás, durante a própria operação, posso dizer... Eu quero dizer sobre o suporte de países acidentais. Então, daquele lado, nós teríamos... Daquele lado, ia chegar o suporte o tempo todo, sistemas de defesa antiaérea... Para destruir sistemas de defesa antiaérea, descobrir e destruir esses sistemas. Por isso, existe essa exigência, do outro lado, de fechar espaço elevação patriótica, as pessoas que querem dar apoio às forças militares. O seu para as companhias russas, isso é uma situação que tem efeito para dois lados. Para eles também, acredito que eles também não gostam de fazer isso. Fazem sobre o saldo que vai ser gastado, aumentar o preço de passagem. Eu acredito que, em medida que os novos aeroportos... Achavam que isso não é realístico, mas é isso que aconteceu. Mas não é apenas cristal de volume de exportação. Nós fechamos todas as necessidades... É, operação, porque ele não chama a guerra de guerra.